E aí galera, mais um episódio daquela nossa conversa Serro Deio, aqui Luciano Carvalho, o Cava da Peste. Mas, antes da gente começar a nossa conversa, se inscreve aqui no nosso canal, deixa teu like, deixa teu joinha, ajuda quem tá começando. Deixa aqui embaixo nos comentários quem tu quer que a gente chame pros próximos episódios e hoje a gente vai conversar com um cara, que é uma das lendas do jiu-jitsu na cidade, é um dos caras que introduziram o jiu-jitsu na cidade, tá desde o início. E hoje o nosso convidado é meu amigo Carlyle Nunes. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite e espero ter as expectativas, né? Carlyle Nunes de Souza, 43 anos, professor de jiu-jitsu. Nascido em Terezina, começou a treinar com 16 anos. É faixa preta, 4 graus de jiu-jitsu e faixa marrom de judô. Sempre foi muito dedicado aos treinos, mas mesmo assim conseguiu se formar em direito e tem especialização em direito e processo do trabalho. Quase saiu. Tem dois filhos e dá aula na Eugênio Fortes do Horto, no ginásio Sara Menezes e Nakadepol. Aluno do mestre Carlson Queiroz, atualmente franqueado da Grécia Humaitá Terezina. Valeu, meu irmão. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Cara, é um bate-papo, tá? É uma conversa descontraída, não é uma entrevista. Eu quero que a gente possa soltar o jogo, bater o papo, falar um pouco do que a gente viveu, tá? Da faixa branca, das tretas. Solta o jogo. Eu sei que tu é um cara calado. Quando eu falei, ó, vou chamar o Carvalho. O menino, ele não fala, tu nem escutava o rapido. Aí, um briefzinho que a gente fez, aí tu disse, cara, eu comecei a treinar porque eu era muito danado, não queria, né? Como assim, mas tu não fala? Que história é essa que tu era mesmo? É mesmo, certo? É. Quando eu era pequeno, assim, eu estava no colégio Santa Helena, né? Aí lá, rapaz, quase todo dia, meu irmão, era chamado meus pais pra conversar, aquele negócio todo. Aí, naquele tempo, né, não tinha negócio de criança imperativa, teatro, não sei o quê, nem nada não, meu amigo. Rapaz, era um menino, era danado e taca. E tá, o psicólogo era taca, meu irmão. Aí, quando fazia alguma coisa, chegava em casa, aí tinha aquela velha conversa, né? Puxão de orelha. Meu pai, meu pai, meu pai é da polícia, né? Não, não, meu pai, ele é funcionário aposentado do INCRA, né? E é professor do Estado, né? E se aposentou agora também no Estado. Ah, tá. Eu pensei que, na minha cabeça, meu pai era delegado, ó. Ah, não. Mas ele, mas acho que também, assim, meu pai já trabalhou um tempo com teu pai, né? Pois é, por isso, pois é, por isso que, naquela época lá, pra mim, eu era delegado, era uma coisa assim, na minha cabeça. Cara, e aí, como foi essa entrada? Eu vi aqui, tua faixa marrom de judô. Tu fazia os dois ao mesmo tempo? Isso. Eu comecei fazendo jiu-jitsu. Fala alto, fala alto. Se solta, meu irmão. Joga o jogo. Tá certo. Eu comecei no jiu-jitsu, mas aí, com pouco tempo, o horário antes, lá na Eugênio, era do Queiroz. E, assim, meu começo no jiu-jitsu, foi dessa que a gente forma. Quem começou foi meu irmão, o Cirilo, né? Ele começou a treinar. Ele queria fazer lutas e tudo. A gente fazia, por conta, como eu falei, do começo, que a gente era muito operativo, danado lá em casa. Aí, meu pai me levou no México, né? Até, rapaz, esse menino tem algum problema. O médico disse, rapaz, bote pra ele fazer atividade física. A gente começou a fazer natação. Aí, lá em casa, somos quatro. Aí, os quatro fazem natação. Três homens e uma mulher. O pau devia quebrar lá, hein? É, não, era assim. O pau devia quebrar. Aí, a gente começou a fazer natação no jockey. Jockey Club faz natação e tudo. Aí, o Cirilo sempre gostou mais de luta e tudo. E o Cirilo, no tempo, era menor, né? Melhor, baixa estatura, né? Assim, lá em casa. Aí, o Cirilão queria luta e tudo. Aí, minha mãe botou ele na capoeira. Aí, botou ele na capoeira, rapaz. Aí, ele foi na capoeira e lá, botaram o apelido nele de pitoco. Aí, o cara já tinha um problema de ser pequeno. Aí, botaram o apelido de pitoco. Aí, ele se chateou e começou a fazer jiu-jitsu. Aí, ele disse, rapaz, no batizado, botaram o batizado aí de pitoco. Ele quis conversar lá. Esse cara disse, não é, meu amigo, agora é pitoco. Aí, rapaz, foi isso. Eu saí, aí saí. Que bom! Aí, ele foi pro jiu-jitsu. Ele começou a treinar lá no balão. E ele, quando chegava em casa, disse, cara, rapaz, eu vou te mostrar aqui, vou te ensinar aqui os negócios pra mim. Porque ele queria treinar também, né? Que legal! Porque lá em casa, também, tipo assim, a gente sempre foi muito competitivo, né? E aí, ele começou a mostrar as coisas, assim, e eu fui aprendendo. Qual a diferença de idade, vocês? É um ano. Lá em casa é escadinha, né? Caraca! Vai pra cima ou pra baixo, Pedro? Não, pra baixo. Eu sou o mais velho. Ele é o segundo, é. É, eu pensei que ele era o mais velho. É, eu sou o mais velho. Ele é o segundo. Hoje o Cirino tá morando, hein? Tá morando em Jerico, rapaz. É verdade mesmo, estou dando aula lá. Dando aula lá. Foi passar, foi passear. Foi passear. Eu acho que, não sei se foi no tempo, ele foi pro Norte e Nordeste, lá em Fortaleza. Aí, só que ele foi alguns dias antes com uns amigos nossos daqui, né? A gente se apagou, ele foi uns dias antes, uns 10 dias. Aí, ficou lá em Jerico. Aí, de lá, ele ia pra competição, pro Norte e Nordeste. E depois ia pegar o ônibus e voltar pra Teresina. Rapaz, lá, quando eu cheguei, a gente competiu e tudo. Aí, na hora, eu liguei pra minha mãe. Rapaz, o Cirino não tá aqui, não. Eu disse, não, ele disse que ia pra ir, pra gente. Aí, ele disse, não. Aí, o Mestre Calcio, não, rapaz, não pode esperar ele lá. Afinal, domingo de noite, e o Cirino aparece sempre, e bora. Aí, minha mãe ficou preocupada. Mas, minha mãe, ela é uma pessoa também, assim, calma, né? Ela falou assim, rapaz, se fosse notícia ruim, ela tinha chegado. É sério mesmo, irmão? E de lá, ele já voltou. Aí, passou, não. Ele ligou de lá, dizendo, ó, eu tô aqui. Tô aqui em Jerico. Arrumei o emprego de garçom aqui. E eu tô ganhando as gorjetas em dólar, em euro. Vou juntar um dinheiro aqui, depois eu volto. Aí, meu pai ficou chateado, né? Porque a gente ia fazer... Foi na época que a gente ia fazer vestibular, tanto eu como ele, né? Porque eu fiquei reprovado. Eu pensei que essa história fosse lenda, não acredito? É. Porque o Interagino tem muita lenda, né? Não, assim, assim. A galera fala da vida lenda, mas tem muita lenda. E essa história, eu pensei que fosse lenda. E aí, hoje, ele vive lá. Pronto, ele vive lá. E aí, meu pai ficou chateado. Porque a gente tinha pago para fazer o vestibular e tudo, né? Aí, eu fiz o vestibular para direito, né? Passei. E ele ia fazer para educação física. Só que aí, minha amiga, ficou só a inscrição paga. Que nada. Eu não fico aí. Pois é. Aí, lá, ele conheceu uma nativa, né? Que a gente chama. Ele conheceu a nativa e pronto. Aí, tem filho com ela. Casou, tudo. E dá aula lá. Aí, dá aula lá. Aí, trabalha como bugueiro lá. E aí, dá aula à noite lá. Já tem até aluno faixa preta formado lá. Ah, meu irmão. Mas aí, ele dá aula lá para os gringos ganhando dinheiro. Deve estar bem pra caralho. É, lá, ele desenrola aqui. Melhor do que aqui, velho. É, pelo menos, assim, o lugar, né? Tipo a paisagem. É, o paraíso. Porque ele mora dentro mesmo, né? Ele mora na cidade. É, mas eu tento digerir mesmo. Que legal, velho. Pensei que era lenda essa história. Cara, e aí? Como foi, mesmo? Chegar na faixa preta. Porque aqui em Teresina, teve uma época que foi meio punk, né? Aquela divisão lá. Tu viveu aquela divisão muito ativamente. Porque tu sempre foi do lado do calço. Desde o começo. Como foi que tu presenciou aquela divisão? Acho que foi um para cada lado. Surgiu um monte de equipe ao mesmo tempo. O calço se isolou. É, assim, pelo menos o que aconteceu no tempo, o calço... É, eu tava morando fora, então fala aí pra mim. Não, o calço, ele pegou, ele... Teve um tempo que o Mão Santa, ele fez aquelas... Na faculdade, né? Tinha aqui na estadual, tinha bem cedinho. O calço fez, como era da polícia, facilitou. O calço sempre foi um cara, assim, pelo menos eu vejo ele assim e me inspiro nele. Em relação a isso, tipo, é... Ele sempre foi um cara que procurou crescer, né? Estudar e tal. Aí quando ele apareceu... Quando apareceu essa oportunidade, ele foi fazer... Pré-matutino? Pré-matutino. Ele fez em segurança pública, se eu não me engano. É, segurança pública. Aí ele fez... É, isso. Aí ele pegou e começou... Aí ele falou assim, ó. Tipo, ele falou comigo e com outros alunos, assim. Rapaz, vocês vão me substituindo aí. Enquanto que eu vou ter aula e tudo, a gente vai... Aí beleza, aí nós fomos. Só que aí ele concluiu o curso, né? Porque era assim. Pelo menos hoje a gente tem entendimento. Naquele tempo você fazia a primeira especialização, né? Que era fazer... Era especialização ali, né? Aí ele gostou. Aí ele foi fazer direito. Coincidentemente, ele fez até junto comigo. Só que eu no turno da manhã e ele à noite. Aí pronto. Aí ele pegou e disse, não, vocês vão tocando. Aí eu e outros, né? Ele pediu pra gente ir tocando. Só que eu comecei a dar aula. Que foi naquele tempo. Eu comecei a dar aula na faixa azul. Que hoje em dia nem pode. Cara, mas naquela época... Naquela época é normal, né? Isso, porque a gente começou a ter gente. Praticamente todo mundo teve professor. O meu primeiro professor foi o Amaral. Pois é. O Amaral dava aula de faixa azul. Exatamente. Que foi isso. Na realidade, tipo, naquele tempo a gente era como se fosse o... Era assim, tipo, era um azul preto. Eu falo azul preto, né? Até pro pessoal não entender errado. Azul preto, assim. Porque como nós éramos o primeiro e o cálcio não era rigoroso no negócio de mudança de faixa. Tipo assim, a gente passava uns 5 anos. Eu fui 5 anos na branca, velho. Eu fui 5 anos na branca e 4 anos na azul, cara. Mas aí, quando a gente chegava em qualquer lugar, a gente rolava com roxa, com tudo em quanto, e o pessoal ficava assim... Rapaz, dizia, não, tu não é branca não, tu não é branca não, tu não é branca não. Quando eu fui embora, eu lembro, fui embora em 2009 ou 2000, já era azul. E aí, quando eu cheguei em Fortaleza, assim que eu cheguei naquela tarde, né? Aí, assim que eu cheguei, eu fui treinar lá, cara, com o Perilo, Perilo Roriz, que hoje ele até grava esse barco. E aí, eu fui treinar com o Perilo Roriz. Na hora que eu cheguei, eu cheguei de faixa azul, todo humildezinho, acostumado a levar pau aqui na galera. Vinha uma faixa roxa. A gente tinha medo, né, velho? O Luciano Falcão, o Valdílio, o Neto. Isso é, os caras tudo. Passava, os caras passavam caminhão, né, gente? E aí, não cheguei lá de igual com os caras. Não, tu não é azul não, velho, tu não tem nível de azul. E aí, tipo, era muito forte o jiu-jitsu daqui e a gente não sabia. Exatamente. Porque como a gente era muito bitolado, fechado e tudo, né? Ele só tinha a Academia do Calcio naquele tempo, né? Quando foi surgir as outras, foi como a gente tava conversando. Por exemplo, assim, ele em 2000, eu comecei a dar aula em 2001. Aí, o primeiro lugar que eu fui dar aula foi no Jockey Club. Eu dei aula no Jockey Club. Aí, o Calcio, não, tu já é azul, tu começa dando aula. Aí, tanto eu como outros, né? Tipo, o Zé Renato, o Vinícius e outros começaram a dar aula, né? O Amaral, o Fernando. Começou a dar aula, o Fernando dava aula no Maves, né? Aquele tempo no Maves. E daí, a gente começou a dar aula pra começar a difundir. Porque tava só o Calcio, o Etienne ali na Zona Norte. Aí, a gente começou a difundir. Aí, ele pegou... Aí, por exemplo, começou a ficar ruim. Os horários começaram a chocar o meu horário com o horário que era pra mim ir lá com os outros. Aí, eu... Mano, aí, vai lá. Aí, começou a ficar esse negócio. Aí, tinha dia que não tinha ninguém. Aí, o pessoal lá... Aí, o Calcio pegou e chamou. Um e falou, rapaz, ó. Tu fica aqui, a gente vai fazer essa forma e pronto. Aí, a pessoa ficou encabeciando, né? Ficou levando. E aí, cada um ficou distribuído. E aí, ele foi estudar direito. O direito. O curso também. O ECA, que o Calcio é formado em direito. É policial civil. E ele é formado. Concluiu e tudo. E pronto. Aí, agora, a questão, como tu falou, da questão dele ter se afastado, né? Foi justamente isso. Só que nesse intercorrer, aí você sabe, teve alguns que pegaram, tipo... Não, professor. Eu vou montar a minha equipe. Eu vou começar a ganhar dinheiro. Pois é. Aí, o Calcio... Aí, o Calcio... Aí, o Calcio... Aí, começar a ganhar... Eu não tô ganhando dinheiro que tu só tem. Eu imagino tu começando. Mas aí, o pessoal começou a sair. Aí, teve muitos que saiu assim. Aquilo é o nosso como tu falou, né? A gente chegava aí fora. A gente... Eu lembro, eu lembro. Dois ônibus, três ônibus, irmão. Parou no Norte e Nordeste. Passava mesmo. Passava. A gente já foi a equipe campeã no Norte e Nordeste. Terceiro lugar, Estado. Eu não me recordo muito bem dessa fase. Tipo, quando o Luciano, o Valdílio e o Neto foram pros Estados Unidos. Ele foi pra lutar pan-americano, foi? Foi, pan-americano. E eles medalharam lá naquela época. Exatamente, naquela época. Mas só que quem medalhou foi só o Neto. Tá. Isso. Foi o Luciano, o Valdílio, o Amaral, o Fernando e o Neto. Aí o Neto que medalhou. O Luciano pegou logo o Roger Grace. Morra! É, os dois de azul. Caraca, velho. Pois é. Aí o Luciano lutando a luta lá mesmo, né? Não, lógico. É, luta mesmo. A lá, pá. É, exatamente. Aí o Luciano... Aí o Luciano, ele tinha uma coisa que até a gente já conversou outras vezes, né? O Luciano tinha uma manha que ele fazia que ele, tipo assim... E o Carlos toda vez explicava pra ele, rapaz, não faz isso. Tu vai pegar um cara bom, que ele terminava dando o braço. Ele queria ganhar uma passagem, ele dava o braço. Aí o cara girava no braço, ele fugia e vinha passando. Rapaz, só que aí com o Roger, meu amigo, ele pro Roger pegou justinho, aí não deu pra ele fazer a saída e passar. Porra, mas olha aí, uma história, velho. É, mas a luta foi... E aí essa nova geração aí que a gente vem hoje ver aí um monte de faixa preta aí que vê os meninos bons pra caramba aí, tipo... E aí, tipo, lá atrás está falando... E aí, gente, vinte anos atrás. Vinte anos ou mais, noventa e noventa e nove, dois mil, porém, dois mil, essas coisas. Vinte anos atrás e a gente estava no mundo aí, levando a cabeçada. Exatamente, viajando. E sem nada, né, cara? Porque hoje a gente vê o moleque aí, tem patrocínio, moleque faixa branca, meu irmão. Cheio de patrocinador, ganhando suplementos. Campeonato valendo grana, meu irmão. Isso, naquele tempo era só os pais da gente, né? E tudo. É, exatamente. Tinha alguns, como o próprio Luciano e os outros meninos já tinham, foram algumas competências também no Rio. Você também foi uma, né, no Rio, acho que foi brasileiro, né? Foi brasileiro. Brasileiro no Rio naquele tempo. Eu lembro. E de ônibus. É. E de ônibus pro brasileiro. Imagina aí eu, o Ginkles e o Gabrielzão de ônibus. Daqui pro Rio tinha dele, né? Daqui pro Rio. A gente arrumou um patrocínio. Lembra demais. O Ginkles arrumou o patrocínio. O campeonato era no Rio e ele arrumou o patrocínio e as passagens naqueles ônibus clandestinos. Pra São Paulo. Patrocinando. Patrocínio massa. Aí a gente chegou, a gente foi, pegou o ônibus clandestino. Aí foi até depois do Goiás, lá pra Minas Gerais. É quando chegou lá na rodoviária que o ônibus clandestino parou. Aí tinha um ônibus que ia pro Rio, ó. Lá mesmo. Aí, meu irmão, vamos comprar a passagem do ônibus daqui, já vamos aproveitar. Porque a gente tá indo pra São Paulo. Aí tu imagina, o Gabriel daquele tamanho, dentro do ônibus daqui pro Rio. E fala baixo, né? Mas isso aí, cara, foi muito bom. Porque aí a casa que a gente tava hospedado lá no Rio, nesse ano aí que a gente foi, a gente tava hospedado na casa dos parentes nossos lá. E era bem na frente da Aliança. Estou de Pirajá, bem na frente. E a gente foi dez dias antes do campeonato. Então a gente passou dez dias treinando na Aliança. Na época, o fato do gel lá, tipo, a galera top mesmo, café, tudo. Aí, meu irmão, a gente chegou madeirinho, 67 quilos, faixa azul na época. Não sei o que, 2001 ou 2000, não lembro. E, meu irmão, a gente rolando. Aqui a gente acostumado a pegar pau nos roxas. Aí chegou lá, a gente rafando faixa marrom. Caralho, que é isso, meu irmão? Que bonito que a gente tava, era muito diferenciado por causa disso, do tempo que a gente passava de faixa branca, de faixa azul. E os treinos também eram muito fortes. Se você for ver, por exemplo, a gente começava umas oito horas, terminava dez horas da noite. Aí tinha o treino dia de sábado que o Beste Dentes puxava. Aí o treinozão mesmo, pesado. Você chegou aí nos treinos do Etienne, lá na Zona Beste Sábado. E aí, assim, ia muito. Aí era uma galera, tipo assim, pegava todo mundo, aquele pessoal. E naquele tempo tinha o seguinte, tinha o que o Calcio sabia e tudo. E tinha aquela questão, tipo assim, muitos tinham vídeo, tinha um DVD. É, naquele DVD. Era um vídeozão mesmo, pinta cassete, né? Que os meninos arranjavam. O menino era, né? Aí a gente começava a ver alguns vídeos. A gente já, poxa, essa posição, e começava, né? Só que, por exemplo, assim... A gente tá falando dos primórdios, né, velho? Porque, tipo, dois mil? Eu acho que campeonato... Eu acho que não tinha nem campeonato, não lembro ainda, CBJJ. É, eu acho que a CBJ tava no começo, né? No comecinho da CBJJ. Eu não via muito falar na IFBJJ, que é a Federação Internacional, né? A CBJJ a gente já via aqui, né? Falar assim. Já que a gente era filiado, né? É, todo mundo. Era uma das obrigações. É. Que muita... Que hoje a galera já não dá tanto valor, né, cara? Isso. Que hoje também bagunçou, quando tiver conversa com o professor Denis, e bagunçou, né? CBJJ, JJJ, 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 JPMZ, 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 JPMZ. Aqui no Piauí o Jiu-Jitsu é diferente do resto do Brasil todo, que a galera não é disciplinada, porque vem dos reiões... Exatamente, sai aquela linha... Ah, no início, né? Ah, depois... Ah, depois, né? A função que... Ah, eu acho o seguinte, a meu ver, né? No Jiu-Jitsu e em muitas modalidades... No Jiu-Jitsu e em muitas modalidades... Solta aí, solta ano. No Jiu-Jitsu e em muitas modalidades... O bom disso aqui, cara, o bom disso aqui, eu acho que o bom da gente ter esse espaço aqui, é porque a gente sempre só teve oportunidade na televisão, dois, três minutos pra mostrar a medalha, fui pro campeonato e tal, e a gente nunca falou como ser pensante, pô. Eu te conheço há 25 anos e não sabia que tu era formado direito. Tá tudo bem, né? Por quê? A gente nunca parou aí pro professor, a gente só se encontra outro aí, né? É, não é oito do mês. É, não é oito do mês de passar, a gente nunca parou pra bater um papo. Foi treinando, trocando porrada todo mundo, e aí é isso, cara. E é um espaço que... Ontem o Jiu-Jitsu tava conversando no campeonato que teve do Gabriel, e eu tava conversando com um cara, o cara do interior, ele até falou, ele comentando, cara, aquele é importante, esse espaço aqui é importante, não só pra gente debater ideias, mas que vai ficar uma história, pô. Dez anos, essa conversa vai ficar, e a galera vai poder ver, pô, esses caras em 2022 estavam falando, depois de 2000, e pra vendo o que vai acontecer em 2030, porque a gente viveu esse meio muito intensamente, pô. É, exatamente. E outra coisa, assim, tipo, como eu tô conversando e vai vir outros aqui, e aí vai contar a história do Jiu-Jitsu, como começou o Jiu-Jitsu na cidade, né? E cada um com sua ótica, né? Com sua visão. Exatamente, tem sua visão de... Porque, assim, tem muita lenda. Isso, tem. Tem muita lenda, tem muita verdade, teve muita treta, teve muito pau. Mas, cara, uma coisa, tipo, as brigas é muito mais lenda do que a verdade, sabia? É, tem. As brigas mesmo da galera do Jiu-Jitsu são poucas. Até porque, na realidade, é como a gente tava começando a falar, por exemplo, no começo do Jiu-Jitsu, tanto aqui como a nível de Brasil, eu observava uma coisa. O cara chegava, passava na Globo, passava nesses... O cara chegava, brigava aqui, trocava porrada. Lutador de Jiu-Jitsu, não sei o quê. Rapaz, o cara nem Jiu-Jitsu só deu, só um rumo nos outros, foi só uma briga. É porque, tipo assim, o Jiu-Jitsu... Tem estigma, né? É, o Jiu-Jitsu, que é aquilo que é não, virou marca. O nome Jiu-Jitsu é marca. Se você tiver uma visão sobre isso, ó, tem muito lutador, no UFC e outras coisas. Às vezes o cara nunca lutou Jiu-Jitsu, mas o cara quer ser preto em Jiu-Jitsu. Não. O preto em Jiu-Jitsu, o preto em Jiu-Jitsu. Mas se você for ver, o cara aprendeu um armiló, que eu aprendi só a fugir do ataque do Jiu-Jitsu, no UFC ou em qualquer outra luta. E tem muitos que só querem, não, vou lá e treina com ciclano, beltrano, faz uma miguelzinha, aí recebe uma preta, paga aí pra alguém, recebe uma preta, não, só pra dizer assim, não, eu sou faixa preta, qual o marketing? Na minha época, ser faixa preta era a fodezinha. Abriram muitas portas. É até uma história, uma vez aconteceu comigo, justamente isso, uma vez eu tava no local, é engraçado, uma vez eu tava no local e o pessoal falava assim, ah não, o Carlyle é faixa preta, o Carlyle é faixa preta. Aí, beleza, o Carlyle é faixa preta. Aí o cara, uma vez conversando lá com, com outras pessoas, com as minhas e tal, o cara falou assim, chegou assim, não, o Carlyle é black belt, aí black belt, o que é black belt? Aí, tipo assim, falava, não, o Carlyle é faixa preta, faixa preta, aí quando ela falou black belt, aí, tipo, não, black belt mudou, né? Falou inglês, aí não, o Carlyle é black belt, aí black belt, aí black belt, gostei, é bonito, aí eu disse, o que é bonito no black belt? Não é black belt, cara, cara, mas e nessa transição aí, porque da faixa branca e azul, até a faixa preta, teve uma porrada de coisa, nesse, tipo, muita competição muito boa, que a gente participou, e aí teve as divisões, tu acha que isso é saudável, tu acha que o que a gente vive hoje, no Piauí, no Brasil mesmo, tu acha que é saudável para o esporte? Não, que é isso que a gente estava falando, a questão de a nível de Brasil, muitas federações, o que acontece? Eu acredito que enfraquece o esporte, porque, por exemplo, assim, ah, eu não vou competir em campeonato de 16, no campeonato do Gabriel, porque é do Gabriel, mas antes de chegar em Gabriel, acontece isso a nível nacional, não, eu luto na CBJJO, só no luto na CBJJ, é no luto não sei o que, mas isso aconteceu muito, eu vejo, tipo, válvula de escape, que é o que aconteceu no Jiu Jitsu, é a verdade, tem muita gente que, por exemplo, assim, ah, lá no interior, não sei aonde, ou o cara, porque, como a gente estava falando, ah, o Jiu Jitsu é massa, aí chega, o Laninho, eu sei dar uma miloca, faz uma lutazinha, beleza, aí chega no outro, que tem, isso é em tudo na vida, não é só no Jiu Jitsu, mas em tudo na vida, tem o que faz o serviço direito, o trabalho direito, e tem as pessoas que fazem o serviço errado, e a gente sabe, você sabe, chega assim, rapaz, ó, eu quero a faixa preta, 2 mil contas, pega, aí pronto, a faixa preta, certificado, carteirinha, tanto que a própria CBJJ, ela está regulando isso, ela tem, hoje em dia, tem uns requisitos, para você dar a preta, mas aí, aí o cara virava, aí faixa preta, não, eu vou lutar só aqui, vou lutar lá, já pensou, se todo lutador lutasse tudo na CBJJ, ou vamos a nível de Estado aqui, porque a nível de Estado, eu vejo, assim, a questão de Gabriel, eu vou lutar lá do Gabriel, eu vou lutar, tem realmente muito isso, questão, ah, eu não gosto de fulano, eu não gosto de fulano, eu não gosto de competição dele, mas também tem a outra parte, que o pessoal reclama, né, tipo, essa questão de, que aqui acontece muito, e eu, eu digo até por mim, que eu fui um tempo árbitro, né, arbitrando aqui e tudo, é assim, o pessoal reclama muito da arbitragem, aí, não, eu não vou, não sei de quem, porque eu roubo na arbitragem, hoje, às vezes, é o que eu vi, é o que acontece hoje no GIC, tem poucas pessoas, pelo menos no nosso Estado, que quer ser árbitro, aí, você vai arbitrar uma luta, tu chega no ginásio, pra 8 horas da manhã, aí tu fica até 6, 5 horas, só tu arbitrando, rapaz, chega um nível, que tu tá bom, tá bom, tu começa a errar, normalmente, começa a errar, aí, aí o pessoal chega e diz, não, eu não vou no campeonato de fulano, porque fulano rouba, poxa, o cara, às vezes tá roubando, que eu não tava roubando, o cara nem tá errando, o cara tá um dia, aconteceu uma vez, aconteceu uma vez comigo, e essa história é engraçada, eu vou dizer que não aconteça, né, mas, essa história é engraçada, até com o Pedão, aluno do Etienne, e aí, eu já era faixa preta, e aí, a gente apitando um campeonato, no Riverside, e aí, era o Etienne, era o aluno do Etienne, o Pedro, até meu amigo hoje, e aí, o Pedro encaixou o triângulo no cara, aí, o cara saiu da área de luta, pra voltar, voltar na mesma posição, cara, a luta tava tão assim, eu volto em pé, irmão, na hora que voltou em pé, o cara deu, puxou pra guarda, e machucou o joelho do cara, que tava com o triângulo encaixado, porra, não é que eu roubei, eu não quis atrapalhar a luta do Pedro, eu quis dar movimentação pra luta, entendeu, só que o cara se machucou, e perdeu a luta, aí passou, o irmão, a Etienne veio pra cima de mim, eu tava errado, eu sabia que eu tava errado, aí, argumentar, eu tô errado, eu sei que eu tô errado, aí, o que é que eu vou dizer? Não, pô, errei, aí, não é aquele negócio, não é a maldade, aí, o que é que acontece, aí, passou, essa história passou, 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 eu tô na Tailândia, conversando com o Manuel, falando sobre essa luta, papo, papo, a gente no hotel, esperando o treino e tal, é o com o Manuel Barbosa, tu conhece, aí o com o Manuel Barbosa, comentando, na hora que eu terminei de comentar essa história, o Pedro veio conversar comigo, ó, 10 anos depois, que tinha raiva, e não sei o que, a gente resolveu, eu pedir desculpa pra ele e tal, e hoje é meu amigo, é meu parceirão, e uma coisa que eu queria falar, era exatamente isso, porque muitas vezes, a gente tá ali, não tá ganhando nada, ganhando, eu não sei se agora tá ganhando ou não, mas na época não ganhava nada, a gente se expunha pra caralho, ganhava muito inimigo, inimigo de graça, porque ele não tá ganhando nada, e a gente, tipo, um erro desse, na luta do Pedro, foi um erro meu, eu errei, era pra puxar os dois na mesma posição, eu quis dar celeridade pra luta, pro meu parceiro, eu tô o dia todo indo, arbitrando, eu acho que eu vou lá, eu errei, aí machucou o cara, e é foda, é foda, mas acontece, principalmente naquele tempo, é o seguinte, em relação a hoje, é mais fácil, e depois da pandemia, ficou mais fácil a questão dos cursos da CBJJ, em relação a arbitragem, mas antigamente, rapaz, o primeiro curso de arbitragem que veio pra cá, quem trouxe foi até o Gabriel, e aí teve que ter autorização do caos, pela questão da confederação, e tudo, rapaz, o Álvaro Mansu vinha, pra dar um seminário, tinha que juntar, rapaz, era uma logística muito grande, então, por exemplo, o que a gente sabia, o que a gente lê no regulamento, que hoje em dia, a arbitragem tem lá o regulamento, mas você faz o curso, aí o cara diz assim, chave de pé, mas a chave de pé é assim, 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 mas isso é ele dizendo, é a interpretação, lá vem dizendo só, pô, carimbada, é isso aqui, mas quando vai fazer o curso, aí tem a interpretação, tem a dessa forma, dessa forma, e tudo, e antigamente não tinha, não tinha, e a gente, tipo assim, minha amiga, isso aqui, o que a gente ia pros campeonatos, que a gente viu, que a gente lia ali e sabia, então, terminava, a gente, a gente, a gente, a gente foi numa geração, que esses meninos hoje, que eu chamo de menino, não é de merecendo não, eles estão no momento da informação, estão na, na era da geração, na geração da informação, a gente, pra ter informação, é como tu falou, era na fita zona mesmo, era, e tinha que alguém viajar, ai, eu, filosoficamente, eu falo assim, a gente foi forjado, né, porque, como fosse, como as espadas antigas, as espadas antigas, a melhor espada, elas pegavam mais pancada, né, pro aço se alinhar, então é isso, então a gente, é formado você, eu também, a gente foi formado, pelo caos, formado naquele tempo, o psicológico é outro, eu vou conversando com o Denis, eu vou conversando com o professor Denis, não, tem muita lenda na nossa família, a gente nunca meotava em ninguém, mas a gente nunca meotava, é, 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 eles eram assim, hoje tu dá uma facada no menino desse, não, tu é doido, não precisa nem dar facada, só tu falar mais alto assim, rapaz, tu não tem problema, me dá um grito, tu tá fazendo errado, entendeu, o cara já, a gente não pode, então, mas aquele negócio, é, a gente vai se adequando, né, realmente a gente vai se adequando, eu dou aula, você dá aula, hoje a gente vai se adequando, formando, eu acho que, eu acho assim, que o tempo passou, e a gente amadureceu bastante, natural, na idade, tu tá com 43, eu tô com 41, é normal a gente ir amadurecendo, é, sim, e as pessoas, pô, falta entender, que a gente é rival, mas a gente não é inimigo, exatamente, eu acho, que a rivalidade, é saudável, exatamente, dentro do esporte, e aí, a partir do momento, que tu se isola, eu não luto campeonato de fulano, porque eu não gosto de fulano, dica o esporte como um todo, tá ligado, eu vejo até assim, por exemplo, eu quero ir pro brasileiro, quero ir pro mundial, quero ir pro internacional de master, não, pô, tu tem que, tem o primeiro costume, tu vem aqui, tu dá uma competida, por exemplo, hoje em dia, e achar um bom tempo, é complicado a minha categoria, eu até aumentei de peso, mas, antigamente, eu lutava na 61 quilos, rapaz, tu vai uma 61 quilos, às vezes, aí tinha eu, tinha o Kilsen, tinha um outro, aí por exemplo, não dava pra um ir, eu às vezes só subia pra ganhar a medalha, aí ficava, exatamente, agora quando a gente viajava pra fora, aí tinha muita gente, mas é isso, você tem o treino, não é só o treino de academia, porque você fica só sendo aquele lutador ali, pá de chiqueiro, ali só dentro da academia, mas quando você vai pra fora, se você não tiver experiência, você sente o baque, que a galera toda aqui, todo mundo, tu vai morrer, e tu vai morrer, tem que ir lá onde a academia, o cara passa o carro em todo mundo, e aí tudo chega no campeonato, mas é justamente essa falta de competição, desse, tá acostumado com esse, que é pressão, todo mundo, tu tá ali lutando, e tem um monte, já pensou com um ginásio todinho contra você, quando a gente ia lutar fora, e aí tu tem que tá ali no psicológico, beleza, tu vira a luta, e o que é que tu acha dessa geração aí, que tá ganhando o mundo, velho, tipo, tu, eu, eu, caralho, muito, eu sou muito, eu sempre soube que eu ia viver disso, na minha vida, eu, tipo, eu, eu, eu me, eu me, eu me foquei tanto no negócio, que eu ia viver de luta, eu até perdi algumas oportunidades, eu não sei se aconteceu contigo, tu é formado em direito, mas vive, é, o pessoal trabalha, com isso, ou tu tem outro trabalho? Não, assim, também eu tive um pouco disso na vida, eu posso até falar assim, é, eu fui me acomodando, umas coisas que foram acontecendo, por exemplo, como eu comecei a ganhar, é, comecei a dar aula cedo, aí eu comecei a ganhar dinheiro cedo, aí o que acontece, é, é uma coisa que a gente vai aprendendo, é, o homem, ele se, ele se forma, ele fica mais forte, quando ele passa mais tarde, no papo e reio, entendeu? é, homens fortes são feitos em tempos difíceis, aí o que acontece, eu ganhei meu dinheiro, dava minha aula, tava tranquilo, então tá, eu ia estudar, meu pai pagava faculdade, ia estudar, aquele é o seu, daí isso não, aí eu fui estagiar, aí eu estagiava, não, eu dava minha aula, e jiu-jitsu ganhava, então eu não tinha aquela, não, eu vou, eu fiz a OAB, aí na primeira vez que eu, quando eu me formei, eu fiz a OAB, passei, aí foi o tempo que nasceu minha filha, tu tem, tu tem advogado, não é, eu não, mas não tenho a OAB ainda, né, eu fiz, porque é a primeira e segunda fase, eu passei na primeira, e na segunda, foi o tempo que minha primeira filha nasceu, aí ficou meio que aquele negócio, cuida do menino, vai estudar pra segunda fase, ele tá vindo passando, aí também eu fui, ah, depois eu faço, depois eu faço, não, o que eu tô ganhando aqui tá resolvendo, aí quando chegou o tempo da pandemia, e aí eu, hoje em dia eu tô com uma pessoa, gente boa, que me estimula muito e tudo, né, até a crescer, tanto que uma das coisas, minha especialização eu fiz, porque, é, a minha esposa, né, a Patrícia, ela, ela tem pra estudar, e tudo isso, aí ela pegou e me deu aquele, importante estar com a pessoa, que eu levanto o cara, aí eu peguei, não, vou fazer essa pesada, comecei a estudar ensino, aí a gente teve uma filha aí, mas a gente planejou isso, eu disse, eu vou estudar pro AB, até porque é o seguinte, no Jiu Jitsu, eu sei, você sabe, a gente dá aula de lutas, mas, a gente passa perreio, era, se você, a gente passa perreio no seguinte fato, pandemia, que é o que o Foglin tá falando, poxa, na pandemia eu via, e aí, teve vários problemas com você, aí eu via, poxa, é academia fechada, tu quer trabalhar, e eu não vou dizer especificamente, mas a prefeitura, no modo geral, manda fechar, e o cara, aquele aperreio, e não entra, e se eu não me engano, tinha, teve tua filha naquele período, e aquela correria, rapaz, graças a Deus, a gente, hoje em dia, que é o ponto que estava chegando, por exemplo, relativamente, as pessoas que faziam Jiu Jitsu, no nosso tempo, o que acontece, não eram, tipo assim, totalmente carentes, a gente sempre tem, todos nós que fazemos, exatamente, a gente tem famílias, que davam suporte para a gente, os nossos pais, eles, para o meu, e de muitos, amigos da gente, eles, rapaz, rapaz, negócio de Jiu Jitsu, vai estudar, porque aqui em Teresina, pior, e no modo geral, o caminho é esse, estudar, mas aí, o que é que eu via, mas a gente, seguiu esse caminho, aí quando chegou nesse período, eu disse, rapaz, quer saber, com tanto que eu estou estudando, agora, passei na primeira fase de novo, estou fazendo aqui a segunda, e estou estudando, e levando para a frente, justamente isso, tá Jiu Jitsu, mas, por exemplo, você, a gente, quer sempre um melhor, é lógico, entendeu, então, e eu acredito muito em uma coisa, tanto para você dar aula, você tem que ter uma, expressão de alguma coisa, tipo, eu quero dar Jiu Jitsu, uma educação física, quanto eu tenho uma pretensão minha, quando, meu Deus, tudo se estabilizar, vamos fazer uma educação física, melhorar a minha aula, minha entidade. Sim, quando eu falo assim, a questão do, eu sempre soube que eu ia viver disso, eu queria mesmo viver e tal, mas aí, vai chegando a idade, não, é, exatamente, chegando a idade, estou com 41, não sou mais aquele moleque, de 25 anos, que eu aguentava, dar aula, hoje eu estou dando aula, hoje são o que? 10, 20 da noite, estou dando aula, desde duas horas da tarde. Eu terminei de dar aula, ainda agora, e vim para cá, terminei nove horas no ginásio, e já vim para cá. Então, aí a gente, eu rolo com a galera, com o meu aluno personal, e eu rolo com o pessoal, e tudo, quando eu chego no ginásio, na turma grande, aí, às vezes, tipo assim, eu já não rolo, já estou mais cansado, que era justamente isso, que é o que eu estava falando, tipo, não, rolava com todo mundo, até, hoje em dia, eu já dou a descansar, porque amanhã de manhã, eu já tenho outra aula, e o cara não... A especialização, a cabeça, já vem como empresário, já quer ajeitar uma coisa, fazer outra. E a pandemia, meu irmão, como tu falou, a pandemia ensinou muita coisa para a gente. É isso, não é por ti. É uma coisa que, meu pai sempre falava, a gente tem que ter uma reserva, de segurança, para uma... Eu ficava na minha cabeça, porra, mas reserva para quê? O que é que pode acontecer, de tão importante, que a gente precisa ter... A pandemia, porra da pandemia. E o meu irmão me pegou, eu tinha 140 reais, era o dinheiro da minha vida. E tanto, imagina aí, como foi que eu fui pego de surpresa. Mas isso ensinou, porra, hoje, eu já me... Já me guardo, já tenho outros projetos, já tenho uma segurança, já tenho uma coisa que a gente não pensava. E a maturidade leva a gente para esse lugar, cara. E aí, eu estava falando da rivalidade. Que a rivalidade entre a gente, tem que existir. É, tem que existir. Até para a gente... É isso que acontece nas empresas. Ou tem concorrente, você se motiva a fazer melhor que o outro. Exato. Porque a outra empresa, é igual o que não existe. É, exatamente. Mas eu quero ganhar dinheiro. Quero ganhar. E nessa brincadeira, a gente vai melhorando. Porque isso acontecia com a gente. E aí, eu digo naquele tempo, que a gente estava falando sobre isso. Por exemplo, hoje em dia, daquele tempo, eu tenho muitos amigos que eu considero até como se fossem irmãos e tudo. Entendeu? Por exemplo, o Luciano, o Marcelo, a Tiene e muitos outros, que eu considero mesmo assim como irmãos que foram a galera, porque não vem só o fato da questão do só treinar. Porque todo mundo morava perto, a gente convivia junto, passou muita coisa juntos, entendeu? Tipo de juventude, de namorada, de escola, de ficar aprovado. A Coca-Cola depois do treino era bom demais, irmão. Exatamente. Todo mundo fazia aquela rachadinha. E aí, todo mundo criou esse vínculo que hoje em dia, tu é doido. Rapaz, eu falo com todos, a gente tem muita amizade, o que um precisa, o que o outro precisa. Mas isso foi formado lá. Passou muitas emoções juntos. Poxa, naquele tempo, você chegar na final, ganhar ser campeão, tava a galera todinha lá te abraçando. E aí, poxa, aquela posição foi tu que me ensinou, eu treinei isso contigo. Entendeu? Então, isso é uma gama, é uma gama muito grande de sentimentos que você leva pra vida toda. E traz aquela, né? A gente viajou, a gente tem uma amizade, a gente conversa, o pessoal, exatamente. Tu lembra daquelas viagens que a gente ia pra Fortaleza dentro do ônibus aí? Que o pau quebrado. É, exatamente. A gente passava a noite o pau quebrando e quando chegava no outro dia, eu não sei se foi o Lívio, o Lívio Truvão, deu um chute no Mano Sul, velho, com o dente do Mano Sul, pra lutar no outro dia. E todo mundo amigo, quebrou meu dente, não sei o que. Teve um cara, a poltrona do ônibus. E tudo isso, a gente ia nos ônibus da Transcall. E o Júnior Transcall, também amigo da gente, porra, no próximo ano os caras se aquietar. Aí, beleza, no outro ano, brigava com todo mundo, não sei o que. Ninguém levava tapa. Ninguém levava tapa. Quando das duas horas da manhã, meu amigo, era porrada, todo mundo ali, depois eu saía pra competir. E aí, o que é massa? Aí no outro dia, tipo, acontecia um problema como aquele do Lucas Falcão, tava lá, todo mundo junto, aquele amigo, aquela tropa. Meu irmão, eu acho que aquilo ali é que faz falta hoje. É, sim. Ó, uma vez, em relação até à questão disso, por exemplo, uma vez, eu deixei, muita coisa de ficar com raiva, mas, tipo assim, eu deixei de pegar marrom. O que acontece? é tal o seguinte, ó, de tal, é a fuga. Vocês vão pegar a faixa marrom. Carlyle, Léo Demis, uma galera, uma galera. Rapaz, aí eu sei que no final, pô, ele devia ter dado na sexta. Porque, rapaz, aí os caras foram aí pra tempo, porque tava tendo um tempo que ninguém mexeu com ninguém. O pessoal que mexeu, os caras quebraram lá, foi pancada lá, meu amigo. Eu não vivi nessa época, não. Aí foi pancada lá na tempo. Eu não vivi essa época. Aí foram lá. Quem disser que me viu brigando na tempo é mentira. Aí foram lá e disseram pro calço, né? Pro calço. E também, tipo assim, é uma atitude correta. Eu acho que hoje, como professor, aí ele foi e tudo. Mas era aquele negócio, meu amigo. Aí ele chegou e foi o seguinte, rapaz, pô, assim, tava brigando. Quem é que tava brigando? Era fulano, fulano, fulano. Poxa, eu vou graduar vocês e tudo. Eu falo o seguinte, depois ninguém vai pegar esse ano. Pronto, e por um todos pagam. Tem muito esse negócio aí pelo... Vai e pronto. Aí pronto, a gente pegou depois de seis meses. Mas isso, eu não fiquei chateado com quem brigou lá, que ele era assim, rapaz. Mas hoje, hoje a gente entende, porque se não tivesse a disciplina... A disciplina tinha virado uma bagunça. Tinha virado bagunça, cara. Isso que era o que você falou no começo, que o jiu-jitsu do nosso estado, naquele tempo era diferenciado, justamente por conta disso, porque tinha, ele tinha um controle. Ele tinha um controle. Ele tinha um controle. Rapaz, só bastava ele falar, por exemplo, o Lívio e o seu nome é o Lívio, o Gabriel uma vez brigaram, nojou mesmo lá, o Lívio e o Gabriel rolando, rolando lá, se estranharam e começaram a chutar o outro. Rapaz, e os cabelos lá, rapaz, só foi o calço gritar. Foi mesmo que... Parou, parou, os caras pararam. Então, ele tinha esse respeito, esse controle. E é isso que evitava muito... Agora, pra galera brigar e tudo a contar... Rapaz, Juventude, né, pô? Juventude. Mas hoje em dia, todo mundo se dá. Não, abandonou esse negócio, ninguém não foi. Cara, e o que é que tu acha dessa nova geração que tá conseguindo aí desbravar o mundo aí? Esses moleques aí que estão em parado. Não, tem... Os Estados Unidos, porra, isso é massa, né, cara? sim. Não sei se tu sente isso, mas eu sinto, tipo, o maior orgulho de saber que, porra, a gente trilhou o caminho com esses moleques. Tipo, a gente calçou, a gente botou areia, botou... Aí eles estão fazendo o caminho deles, lógico, mas a gente que fez o papaz. Começou e tudo, exatamente. Eu fico muito satisfeito com isso, eu acho feliz isso, a gente vê até mesmo a questão da facilidade, que como a gente falou, não é só nível de Piauí, no Brasil todo era meio complicado viajar e tudo era complicado. Então, hoje em dia tá mais fácil e eu digo assim, rapaz, tem que aproveitar até mesmo a questão de técnicas. Hoje em dia você entra aqui no YouTube, você vê, é claro, que é o que eu sempre digo com meus alunos. Mas também tem cada loucura. Tem posição que funciona, mas tem posição que é só loucura que tipo assim, rapaz, não vai te ver, não vai fazer isso aí não que não funciona não. E uma coisa que eu vejo, que eu noto que a galera se impressiona muito e vê, é com os highlights. O que que acontece? O cara faz uma posição, tipo assim, num campeonato ele dá um vacilo, o cara dá um vacilo, aí ele faz aquela posição bonita, aí o cara, pá, aí outro campeonacional, aí ele junta tudo com aquele highlights e o cara olha assim, rapaz, o cara ganhou um campeonato todinho com isso, não tem essa noção. Mas hoje em dia, essa garotada toda viajando, poxa, eu acho massa, acho massa. É, olha o Inácio, né, trilhava com a gente o Inácio Neto, conhece o Inácio Neto, nasci desde criança, morando nos Estados Unidos e tudo, fazendo um trabalho excelente lá e tudo, né? Eu acho isso legal, acho massa. E a gente, olha, naquele nosso tempo. E abre caminhos pra gente, tipo, se um dia a gente estiver lá, eu tenho certeza, eu não sou próximo do Inácio, depois que eu fui embora e tal, a gente se faz, eu não tenho certeza se eu estiver na cidade dele, não estou aqui, cara, eu quero dar um treino, eu tenho certeza que ele abre as portas, e abre as portas pra muita gente. Exatamente. E aí o pessoal todo viajando aí pra fora, se fosse o nosso tempo, a gente tinha muito mais medalha lá em tempo porque tinha uma garotada casca grossa, tinha negócio de, entendeu? O cara quebrava na área, quebrava a orelha e estava em cima lutando aí, quando o cara terminava aí o cara dizia, ai doeu. Hoje em dia a gente fala essas coisas, o pessoal, não, não sei o que, não, não é coisa de doido, não, papai, mas foi o que foi feito no começo. O jiu-jitsu, ele virou uma marca, né? Exatamente. E aí o estereótipo do jiu-jitsu não era um estereótipo muito legal pelo que tinha no Brasil. Isso. O cara de pitbull, papai. Exatamente. E aí quando veio pra cá, veio também com esse estereótipo. Aí começou a porra das brigas, teve realmente muita treta, e aí, meu irmão, acho que a galera teve que, o carro teve que sair, acalmar o negócio, e agora na maturidade, eu acho que agora começa a estrutura, porra, eu fui no campeonato do Gabriel esse final de semana, porque a estrutura da porra, a estrutura muito boa, eu não sei se tem outro campeonato aqui do, tem o do Major, não sei como é que vai. eu vejo só o Gabriel fazendo, tipo os campeonatos maiores assim, o Gabriel, o Major fazendo, agora outros fazendo, tipo o Waltzney tá fazendo, faz tudo, ah, legal, luta casada. Exatamente. profissionalizando da nossa, não é, cara? E tem os outros também, o, que fazem. O Waltzney não. O Waltzney tá fazendo e tem o Esdras, o Esdras, que se faz nas lutas casadas. Que é a luta casada. Exatamente. E eu acho que isso aí é uma evolução, cara, que aí premia a galera com grana, profissionaliza, bota a galera, aí é uma coisa assim, interessante, porque, tipo, porra, lutar por medalha, é bom, eu tenho mais de 500 medalhas ali na academia, porra, essa molecada tem que ganhar dinheiro, e hoje em dia a própria garotada, ela tá tendo essa visão, por exemplo, essa visão do profissional. Você vê muitos exemplos, tem até, acho que o próprio major, o Vitor Galinho, e tem outros aqui que a gente, que vão pra fora, e tudo, dos caras tão se profissionalizando, já tão dando aula, já tão indo pros campeonatos, disputando dinheiro, a própria CBJ, ela abriu, essas outras instituições, é, elas começaram a premiar, então, começaram a ter esses eventos mais fechados, como o do menino, do Esdras, que eu sou próximo do Esdras, mas o que que acontece, que é outra questão do Jiu Jitsu, que a gente pode ver, às vezes, o pessoal tem a questão do ego, por exemplo, eu nunca tive problema, tipo, eu luto com qualquer um, vamos lá, vamos e tudo, mas tem a questão do ego, aí chega o nível, o Esdras hoje em dia, ele não tá mais fazendo aquele campeonato, mas por que? Ele botava 3 mil reais de premiação, e não se inscrevia ninguém, mas por que? Ah, rapaz, eu vou com fulano, não sei o que, não, fulano vai estar lá, vamos ver se eu perder, vou perder meus alunos pra fulano, rapaz, é, porque eu vejo dois erros aí, a forma que você tá instruindo, os seus alunos, porque assim, olha, Luciano, como você falou, eu e você, a gente tá ficando velho, vai chegar um dia, e a gente não vai tá trocando porrada, com a galera, isso, exatamente, então você tem que botar a consciência, que por exemplo, um dia, a gente tá velho, ele vai ficar velho, que é isso que é interessante, que eu levo pra minhas aulas de Jiu Jitsu, que eu fui muito bem aprofundado, no Judo, isso eu gostava no Judo, no Judo, quando eu treinava Judo, eu me sentia bem, assim, bem no seguinte fato, eu ia pras competências, eu ia mais relaxado, porque no Judo, tem toda uma filosofia, um ritual, e assim, o pessoal via mais coração aberto, justamente, coração aberto, e nesse sentido, eu tinha aquele respeito, eu tive algumas aulas, com o professor Abdias, dando um exemplo, algumas aulas assim, o professor Abdias, teve um tempo que o Queiroz, levava ele lá pra Eugênio 3, o Queiroz Davao, levava ele, pra ele não ficar parado, cara, já tava com a certa idade, aí você via assim, poxa, todo mundo com aquele respeito com ele, ele fazia que as posições e tudo, tinha uma meninada muito boa no Judo, naquele tempo, e campeão brasileiro, campeão não sei o que, mas poxa, todo mundo via ele já com a certa idade, você via que ele, tipo assim, se ele for, ele não ia lutar, como ele não tava, como o novo, como ele era novo, que ele é um solo, mas você tem, que no Jiu Jitsu não tem, o cara vem assim, eu quero rolar com o professor aí, eu quero ver se ele é bom mesmo, não, e isso, mas isso é uma coisa que a gente, professor, tem que levar pro nosso dojo, se você quiser toda vez, ensinar, é por ser o alunão, você tem que ser o melhor, porque eu sou o senhor, não sei o que, no dia que ele ganhar de você, ele vai dizer, não, eu sou o melhor que você, então sai, sai fora, que a turma é minha, pede o respeito, e respeito, é coisa que mantém o negócio funcionando, e até que aí, voltando, que é o que acontece, muitos pais procuram a gente, não só pela questão da luta em si, mas pela questão do, eu vou estimular o moleque a ser danado, mais danado, sair brigando, sair exatamente, então muitos pais colocam as crianças, pra treinar com a gente, porque o jiu-jitsu infantil tá forte, né, e aí muitos pais criam, mas justamente isso, atrás de disciplina, atrás de acalmar, e eu vou chegar, e vou dizer pro menino, bora, tem que ir, não sei o que, tem que fazer, tem que quebrar o braço, tem que fazer, não, a metodologia, tem que ser outra, é, o que acontece com o jiu-jitsu, acontece tudo na vida, rapaz, você tem que evoluir, você tem aquela mentezinha, antiga, retrógrada, não é essa aula não, aí é onde acontece, você tem que especializar, estudar, tem que fazer, coisa pra dar aula, tanto pras crianças, como pra adultos, e outra, adolescente, hoje a gente, hoje a gente trabalha com saúde, sabe, isso, a gente vive uma sociedade, cheia de depressão, cheia de ansiedade, o jiu-jitsu, cara, é uma hora, que tu tem que sumir do mundo, e concentrar ali dentro, e se tu tiver rolando, e pensar numa conta de gás, da conta de luz, tu vai pegar o ciano, então a gente tá, a gente vive com, a gente mexe com saúde, e eu acho que é uma sociedade que a gente tá hoje, onde depressão, ansiedade, meu irmão, quanto mais a gente estimular, desde criancinha mesmo, eu tenho uma filha, meu irmão, o primeiro esporte da minha filha vai ser jiu-jitsu, não tenho nem dúvida, eu tenho uma filha de 13 anos, e ela é faixa laranja, e aí, e de jiu-jitsu, e ela treinou o judô, ela treinou os dois, e aí, hoje em dia, tipo assim, eu noto, a cabeça dela é diferente, é o que eu falo, eu falo pelo jiu-jitsu, que é o que eu dou aula, não vou meter nas outras, mas é o seguinte, o jiu-jitsu, mas ele fortalece demais a cabeça da pessoa, a cabeça, e essa autoconfiança, e tudo leva, você sabe, também tem bons professores, que saibam te conduzir, porque um professor, é como fosse um farol, ele te conduz, ele pode te conduzir, por bem ou por mal, exato, então é o que acontece, minha filha, ela tem essa confiança, hoje em dia, ela chega, conversa comigo, a minha filha, uma vez de 13 anos, eu tenho uma, outra filha pequenininha, que nasce agora, tem um ano e pouco, mas ela, eu já penso, em botar no jiu-jitsu, justamente, tanto que ela aprendeu a caminhar, as minhas duas filhas, a Mavia aprendeu a caminhar no tatame, a outra também, não que ela vá, mas eu comprei uns tatamezinhos, e deixei lá na casa da mãe dela, para a gente treinar, e aí terminou sendo, tipo assim, onde ela, a gente bota no brinquedo, para não se machucar, e tatamezinho, e ela aprendeu a caminhar, e sim um tatame. A gente está chegando, a gente conversa para caralho, e vai estar com uma hora de conversa, tá vendo? Passa ligeiro, meu irmão, conversa boa. Cara, quero te deixar à vontade aí, usa nossas câmeras, faz, a gente, eu sempre faço questão de frisar isso, juntando todas as nossas plataformas, Facebook, Instagram, YouTube e tal, a gente está chegando a 100 mil seguidores, cara, é uma quantidade massa de gente, vendo essa conversa, divulgando modalidades, divulgando pensamentos, usa nossas câmeras aí, faz sua propaganda, diz onde tu dá aula, fica à vontade, vende teu peixe, como diz o negócio, e a gente, queria te agradecer, cara, a confiança, porque, você sabe que esse meio, é um meio onde a gente, todo mundo que eu chamo, pensa assim, vai me botar em saia, justa, vai querer provocar tretas, vai querer, e é totalmente o contrário, a ideia, é totalmente bater um papo, e tirar da cabeça da galera, essa visão, onde o esporte, ou a política, ou qualquer tema, que a gente vai tratar, não é treta, é conhecimento, é ser pensantes, é democracia, e ser rico, poder falar de forma aberta, fala lá, fica à vontade aí. Não, eu tenho só, agradecer, não é, a oportunidade, como você falou, passou uma hora, passou rápido, e é muita coisa, a gente for falar de tudo, muita coisa, teve algumas coisas, que a gente até falou, e entrou outra, a gente vai conversando, a conversa vai desenrolando, mas, é isso, sou professor de jiu-jitsu, carlale, você quiser treinar jiu-jitsu, eu dou aula tanto na, na Cadepol, que aí, uma coisa que a gente, não falou, falando agora, tá aí o mestre de cálcio, lá na Cadepol, depois fala aí, cara, tu dá aula, a polícia, é pra policiais, eu dou aula, tem um projeto na Cadepol, que é, que o delegado, que é o reitor de lá, o Adolfo, ele fez pros policiais, aí teve uma adesão muito boa, e ele abriu pras famílias, depois a, eu acho que deveria ser obrigatório, tá ligado? E ele abriu até pra comunidade lá, de pé. Eu acho que devia fazer parte do, da formação do policial, cara. Exatamente, e o que é legal, que aí ele chamou o Carlson pra lá, e aí foi justamente a questão da volta dele, e aí eu fui com ele pra lá, tô dando aula, aí a gente divide os horários, e aí ele dá aula lá, ele que é o professor principal, né, e aí eu dou aula, eu dou aula na sexta, o Nathaniel dá aula na segunda, a gente fica fazendo esse revezamento, e é bom, e aí foi, deu um outro ânimo pra ele, ele terminou voltando, e a gente tá formando lá boas pessoas, e todos dando uma ajudada. Aí eu tô dando aula também lá no ginásio, Sara Mendes, pois é, cara, que legal lá. Porque uma coisa que aconteceu na minha vida, é justamente o que eu achei interessante, que eu tô gostando é isso, eu sempre dei aula em academia, primeira vez eu tô dando aula em projeto, assim, ó, projeto, você quer projeto, e aí a gente, principalmente no do Sara, eu tô gostando, porque, por exemplo, você pega gente de todo jeito. Pega os talentos, né, cara? Isso, então você pega muito talento, você pega gente muito parecida com aqueles que a gente, é nosso tempo, entendeu? E você... Aí tem que ir lapidando, tem que ir lapidando a cabeça. você ajudar, porque, às vezes, você ajuda muita gente, como falou, em termos de cabeça e tudo, aí eu dou aula na Eugênio, e eu tô com uns projetos também, de fazer um CT, tá se encaminhando, e eu dou aula na Eugênio Force aqui do Orto. Irmão, esquece esse negócio de CT, enquanto é tempo. Não, não, mas é, tô brincando, não, tô brincando, eu tô... mas eu tô dizendo assim, projeto, a gente vai enrolando e tudo, né? Eu tô nisso já há 16 anos, velho, eu tô com o meu projeto no direito, né? Eu torço muito, cara, que dê certo. E, galera, é isso, é, nossa conversa é mais ou menos isso, é uma conversa sem arrudeio, a gente realmente, a nossa ideia é levar a informação, de forma descontraída, por isso, hoje, a hora que eu cheguei, pô, eu posso fazer bem nu, sem camisa, mas não, exatamente, porque como é um cara que eu considero um amigo, vir mesmo, de forma descontraída, falar sobre histórias, falar sobre acontecimentos, vivências, experiências, é muito mais. Que informaram a gente, Que informaram, lapidaram, exatamente. Que a gente pode passar pros outros e, e eles aprenderem com nossos erros, e com nossos acertos, né? E tirar também algumas lendas, né? Porque tem muita lenda, tem muita lenda, não acredito em tudo que falam, não, tem muita lenda. É assim, rapaz, a galera brigava ali, mas era não, era só conversa, às vezes, a gente dava só o burro, mas é que foi isso, mentira. rapaz, tem uma história que eu bati no insegurança, tudinho, deu um chute na bateria, pô, eu sou super homem, rapaz, tem tanto, tem muita lenda, não acredito em isso não. Então galera, é, é isso, é, isso é o Cava da Peste, é uma conversa sem arrudeio, mas antes da gente acabar, se inscreve aqui no canal, deixa o teu joinha, deixa lá, aqui embaixo, quem tu quer que a gente chame, para os próximos episódios, e galera, aqui Luciano Carvalho, o Cava da Peste.